Eu família, Jota Privado, recado importante, esse vídeo aqui vai pra Luiz de Castro, porra, eu nem sabia que Luiz de Castro, o pai dele é o general Castro, do MP lá, porras, então, uma conta Luiz de Castro, eu tô querendo saber quem patrocina Django Cultural, isso é importante, tá? E outra, também uma coisa bem importante, recentemente o Luiz de Castro, recentemente não, teve reunido com esse senhor que vocês estão vendo aqui atrás, Bornito de Souza, ex-vice-presidente da República de Angola, que era menos conhecido que Arsaco de Arroz, tá bom, ele veio falar que iria ser presidente, criar uma terceira via, criar um partido, mas a pergunta que não quer Você vai ser de esquerda, do centro ou direita? É importante falar isso também, e outra, como eu disse lá, a ideia é louvável, só que nesse momento, nós não precisamos de partidos políticos, nós precisamos de tirar o empelhar do poder, colocar um partido que tenha condições, e nesse momento você sabe qual é o partido que tem condições pra poder substituir, empelhar, e depois obrigar esse partido a dar o poder ao povo, que é o poder autárquico, Mas agora também, uma coisa também, que é o Luiz de Castro, a 10 metros da casa dele, ninguém ele conhece, nem os seus famílios, nem os familiares dele sabem se ele faz o quê, ele não faz política, que é pra... Tem que ser milionário pra ser dono de partido, senão vai ser satélite É satélite, ele reuniu com o Roberto Garcia E recentemente ele esteve em Portugal, reuniu com André Ventura, André Ventura é considerado mundialmente como extrema direita, eu sou de direita, você é extremo, e após eu também sou extrema direita Agora, você reúne com Bornito de Souza, e reúne depois com André Ventura, um comunista e um cara de direita, você tá querendo, qual é a ideia que você tá querendo passar pra sociedade angolana? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? A mensagem é do empelhar, que é o quê? Confundir a opinião pública, confundir a cabeça do angolano Você é de esquerda, de direita ou do centro? Isso aqui é importante, tá? E onde é que vai tirar o dinheiro que é para criar um partido? Para financiar o partido? Vai tirar dinheiro aonde? Você e a tua família vão ter que doar, um bonzolim e a minha família dele vão ter que doar Ninguém faz partido com doação, boi! Ninguém faz! Tamo junto, esse é o recado É só um recadozinho, pela próxima terá mais Tá, em breve Luiz de Castro, fica calmo Fica calmo, sério mesmo Calmo Calmo